Prestem atenção neste vídeo pessoal que aconteceu em um restaurante na Colômbia. Segundo informações, apareceu um espírito de um menino no local e só uma mulher que trabalha no restaurante estaria vendo ele. Nessas imagens aparece a mulher agachada e conversando com o suposto espírito do menino que estaria dentro de uma pequena piscina de bolinhas. Muito sinistro este vídeo pessoal, atentos. Vejam seguidores que nesta parte do vídeo a mulher pergunta se o menino é daqui e dá pra ouvir uma voz dizendo não. Ele está aqui? Me senta a tua mania. Não. Ele acabou de desistir. Você quer falar com o Eduardo? E por que estás aqui? Estás aqui. Segundo a mulher que conversava com o menino, depois de alguns minutos ele sumiu de repente e ela não conseguiu mais vê-lo e nem conversar. A balada com aquilo, ela disse para uma TV local que o menino estava querendo encontrar um tal de Eduardo. Porém, ela não conhecia e ninguém ali do restaurante se chamava Eduardo. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês. Seria mesmo um fantasma? Alguém aí que segue a minha página já passou por uma situação parecida. A balada com o menino está aqui. A balada com o menino está aqui. Porque... Onde está esse? Onde está esse? Onde está esse? Esse aí, no baixo. Onde está? Bem. É, está. Estão esperando lá? Sim